Olá amigos aqui do canal, se você tem uma varanda na sua casa e busca por inspirações para decorar esse espaço veja só essa seleção de ideias que selecionei para você e varandinhas aconchegantes que com certeza trarão o ar da graça desde a porta de entrada da sua casa aproveite as ideias para compartilhar também com aquele seu amigo que gosta de decoração e também está em busca de ideias para decorar a varanda o o o o o o o o o Se inscreva no canal E aí, espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, viu? Espero por você no próximo vídeo Então, até a próxima e tchau!